Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Olá, Ana Cristina, bom dia para você, Antônio Luiz, e para todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, a Polícia Rodoviária Federal desencadeou uma operação na data de ontem pelas rodovias federais aqui do Mato Grosso do Sul. Esta operação, que durou aproximadamente 24 horas, contou com aproximadamente 1.200 policiais e conseguiu retirar de circulação 3.490 produtos eletrônicos, 2.800 produtos contrabandeados de diversos setores, além de cargas de cigarro, perfumes, outros equipamentos, recuperar carro que havia sido furtado, carro com placas clonadas e, é claro, a PRF, em Traslagos, conseguiu fazer apreensão de drogas após um veículo Tucson e um Voyage a serem abordados. No Tucson, os policiais conseguiram encontrar na lataria e também no tanque algumas porções ali de cocaína e crack que estavam sendo armazenados, em garrafas e também em placas. Já no veículo Voyage, os policiais conseguiram retirar no fundo falso de uma mala uma quantidade de maconha e skunk. Aproximadamente 27 quilos de maconha apreendidos, 6 quilos de cocaína, ainda 3 quilos de skunk. É um tipo de maconha um pouco mais forte. Droga essa apreendida e entregue das delegacias aqui da região para serem catalogadas e anexadas ao processo que correrá na Justiça. Além disso, os veículos recuperados foram entregues na primeira delegacia de Polícia Civil, aonde serão entregues para os proprietários devidamente. Um dos veículos, um HB-20, que estava com a placa clonada, ele será submetido a uma perícia porque ele havia algumas alterações no sinal identificador. Trabalho esse que vai ficar por conta da perícia técnica da Polícia Civil. Mas a gente vê que a polícia já está fazendo esquenta das operações para poder trazer um pouco mais de segurança durante este feriado, este final de semana que antecede essas datas. Ana, e tivemos também um caso já registrado na terceira delegacia de Polícia Civil, Ana, aonde uma mulher de 34 anos e um funcionário de 34 acabaram se desentendendo após o funcionário apresentar um atestado médico na empresa. Funcionário esse que trabalha como motorista de um caminhão guincho teria ido até um poço fazer a remoção de um veículo e durante essa remoção o cabo de aço que iria içar o carro para cima da prancha acabou arrebentando e ele, para não deixar o carro invadir a avenida, ele acabou entrando ali na frente do veículo para tentar segurar e acabou lesionando o joelho. Ele se dirigiu para a empresa onde guardou o caminhão, foi até a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde passou por exames médicos e recebeu um atestado. Ao apresentar o atestado da empresa, a patroa não gostou muito e começou ali a desconfiar se o documento era verídico ou não. Ambos teriam se desentendido, ele teria ido embora e a mulher teria ido até a residência dele, aonde teria feito algumas acusações como você não merece credibilidade, a gente conhece pessoas da sua laia e entre outras frases que ele colocou ali como sendo proferidos por ela. O boletim de ocorrência por difamação foi feito e agora será investigado pela terceira delegacia de polícia civil, assim como mensagens de WhatsApp que ele salvou e apresentou como provas das ofensas feitas pela patroa. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de mais ocorrências, temos celulares recuperados pela polícia civil e também um roubo registrado ontem à noite. Daqui a pouco eu conto com maiores detalhes esse roubo que foi registrado aqui em Prisvagoas, Ana.